Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu sou Ivanilda Lucena, sou curiosa com as plantas, gosto de cultivar e estou aqui nesse canal dando algumas dicas de cultivo em casa. Hoje eu vou estar passando para vocês essa linda hortência. Vocês gostam de hortência? Eu amo. Então, como vocês sabem, eu amo todas as plantas. Então, eu consegui uma muda e fiquei muito feliz. Foi uma senhora, uma irmã que me passou carinhosamente uma muda. E essa aqui, essa base aqui, foi a primeira que plantamos de todas. Vou aproveitar nesse mesmo vídeo e mostrar algumas outras que já fizemos a reprodução das mudas. Como também já demos, assim, de presente e algumas mudas a alguns colegas, amigas. E elas também ficaram muito felizes com o resultado de ter uma muda de hortência. Aqui já está também outro vaso, já em outro localzinho que a gente tem a muda e até uma avencazinha no mesmo vaso nasceu. A gente não tirou e ela está aqui também. Essa já tem colocado várias e várias flores e no final do vídeo eu vou estar colocando as flores que elas já nos produziram. Esse daqui também é outro local que a gente fez a transposição de mudas e aqui a gente já colocou também na terra. E assim, eu sou totalmente apaixonada por elas. O tom das cores, né? Cada local pode ser diferente o tom da cor que ela bota nas suas flores. Eu vou estar explicando na descrição do vídeo, alguns fatos curiosos da hortência, ok? Essa daqui também já é uma outra muda, mas que também está num vaso. Então, observem que só aqui em casa, a gente já temos em três lugares fora o lugar original que a gente plantou. Então, assim, a hortência, ela é não só a hortência, né? Mas qualquer plantinha que você pode ter e ela dando, assim, para fazer mudas, você pode colocar ela em vários locais. Então, o que a gente está fazendo com ela é isso, por a gente gostar muito. E assim, a forma com que a gente pega um brotinho, né? Da hortência, esse brotinho que já vem nascendo e faz transplantar para outro local. E, graças a Deus, voltei aqui para a muda da base, somente para mostrar para vocês que ela também já está cheia de brotinhos, certo? E essa partezinha aqui fica mais... A gente vê que fica o galhozinho, como se fosse o galhozinho mais velho. Então, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Essa dica foi solicitada também pela minha irmã, Ivanise Lucena. Mas ela também adora fazer as mudinhas e me ajuda bastante. Aqui temos eu, minha mãe, minha mãe Miriam e ela, minha irmã, que amamos plantas e sempre uma fica ajudando a outra. Elas dizem que por conta do meu trabalho, elas cuidam mais, né? Mas eu ajudo também, da mesma forma. E, assim, eu gostar de plantar foi justamente... Foi criado esse hábito pela minha mãe. Eu observando como ela sempre gostou e me apaixonei também. E meu pai também, que gostava muito de plantas, ele já gostava mais dessas plantas frutíferas. Então, foram dos dois. Ela é de jardim e o meu pai de frutíferas. E até hoje eu gosto também. Beijo a todos. Que Deus continue abençoando vocês. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Hoje o gatão, o gatão não, né? O dogão de mamãe está preso. Eu já soltei. Ele deu a voltinha dele, mas está preso porque vai chover. E ele parece aqueles meninos trelosos, que gostam de ir pra chuva. Ele fica todo molhado. E é aquela agonia. Então, hoje ele ficou aqui, quietinho. Não foi? O bebezão ficou aqui hoje, quietinho. Hoje ele não foi. Hoje ele não ficou muito, não. Mas mais tarde, eu solto ele novamente. Né, Maxi? Mais tarde, ele dá uma voltinha maior. A gente brinca e tudo mais. Né, Maxi?